LÍNGUA PORTUGUESA, ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS A sílaba tônica das palavras Olá! Hoje a gente vai falar sobre sílaba tônica. Fique ligado! A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra existe apenas uma sílaba tônica. É a sílaba mais forte da palavra. Vejamos! SOFÁ A sílaba FÁ é emitida com maior intensidade, portanto, é a sílaba tônica. De acordo com a intensidade com que são pronunciadas, as sílabas podem ser Tônicas Ou átonas Observe a palavra lâmpada. A sílaba LAN é tônica, é a mais forte da palavra, enquanto que as outras duas PÁ e DA são átonas. Assim, as chamadas sílabas átonas são as que possuem menor intensidade numa palavra Boneca Salada Bola Caju Jacaré Chapéu Médico Cítara Lâmina Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica De acordo com a posição da sílaba tônica, os vocábulos da língua portuguesa que contém duas ou mais sílabas são classificados em Oxítonos São aqueles cuja sílaba tônica é a última Podemos citar as palavras, avó, urubu, parabéns Paroxítonos São aqueles cuja sílaba tônica é a penúltima Vejamos os exemplos, dócil, suavemente e banana Proparoxítonos São aqueles cuja sílaba tônica é a antepenúltima Observe os exemplos, máximo, parábola, íntimo Vamos fazer um teste Observe a imagem a seguir Dessas palavras, cebola, máquina e troféu, qual a sílaba tônica? Observe Cebola, a sílaba tônica é a penúltima Portanto é uma palavra paroxítona Máquina, a sílaba mais intensa é a antepenúltima Então, é uma palavra proparoxítona Já na palavra troféu, a sílaba mais forte na palavra é a última Sendo assim, uma palavra oxítona E aí, você acertou tudo? Você pode aprofundar seus conhecimentos, pesquisando mais sobre o assunto Não esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!